A Câmara Municipal de Coari A Câmara Municipal de Coari As pessoas foram indiciadas para que cada uma preste um depoimento sobre esse suposto esquema de corrupção onde foi desviado mais de 100 milhões de reais do município de Coari Durante essa investigação em paralelo, equipes técnicas e também promotores estão analisando todo o material que foi apreendido mais de 130 volumes entre documentos, aparelhos eletrônicos, além do dinheiro em espécie também de cheques onde estão aí alguns indícios, podem estar na verdade alguns indícios desse esquema de corrupção E lá no município de Coari foi protocolado um pedido de cassação em nome do prefeito Adair Filho e também do vereador e então presidente da Câmara, o Keiton Batista Se realmente a Câmara votar em a favor dessa cassação, então podemos esperar aí uma nova eleição no município de Coari Volto com você ao estúdio Minha gente, é muito engraçado, né? É engraçado demais, porque o camarada Quando o ladrãozinho bate carteira Quando o camarada que assalta na porta da casa das pessoas, ele rouba alguém De imediato todo mundo quer na cadeia Não, coloca na cadeia porque está roubando, está assaltando, está recebendo, está não sei o que mais lá Mas a gente percebe no Brasil, quando um político rouba a população, rouba a sociedade Aí tem que fazer um escambal, tem que fazer não sei o que, é um processo de não sei o que É investigação não sei, dali, daqui, da lá E ainda tem que ser votada a cassação na Câmara dos Vereadores A Câmara, que tem mais de não sei quantos vereadores comprados, vai votar Vai votar a cassação do prefeito Eu não estou dizendo que todos os vereadores da Câmara Municipal de Coari São corruptos, né? Longe de me dizer isso Mas eu sei que na sua grande maioria Eles participavam ali, né? Daquele mensalinho que era distribuído Agora imagina Vereadores envolvidos com escândalo de propina Votando a cassação do prefeito Que roubou mais de 6 milhões de reais 5 milhões de reais Isso segundo o Ministério Público Não é o Luiz que está falando, não Não é porque dizer Ah, olha lá, o camarada está falando lá, não sei o que, não Segundo o Ministério Público aqui Então, minha gente Eu espero somente dias bons para o município de Coari Para toda a população de Coari Que merece respeito Merece respeito dos seus políticos E merece também dias de alegria E não somente de tristeza Porque Coari é um dos municípios mais assaltados É, não digo somente dos cofres públicos, não Eu digo a população A violência entrou ali no município de Coari De uma forma muito grande Não tem pessoas ali que já não foram assaltadas Que andam por aquela cidade Essa situação é complicadíssima E olha só, minha gente Quero convidar você Para você participar também Há alguma denúncia aí na sua rua No seu bairro Na sua cidade Hã? Não? Não? Tem? Então manda para cá Liga para cá Se quiser, manda mensagem no WhatsApp Está certo A sua participação é muito importante Aí, Baixinha Aí a gente vai pensar Ah, mas é só Coari É só o município de Coari Que está sofrendo isso Que está em volta Nada disso A nossa terra das cachoeiras Está em situação complicadíssima, minha gente O presidente da Câmara De presidente Figueiredo Jonas Castro Pediu à justiça A prisão preventiva do prefeito da cidade Isso mesmo Romeiro Mendonça Por crime de responsabilidade É a segunda vez Só esse ano Que a Câmara entra com esse pedido Em abril o pedido foi protocolado na justiça E agora novamente está sendo solicitado Na semana passada O Tribunal Regional Eleitoral Caçou o mandato do prefeito do município Do prefeito ali, Romeiro Mendonça E também do vice, Mário Abraão Eles foram alvos de uma investigação judicial eleitoral Que constatou doações não identificadas E doações de pessoas jurídicas Para a campanha deles em 2016 Essas práticas são proibidas pela legislação Ah, Luiz, não estou entendendo Não está entendendo? Deixa eu explicar para você O que é que acontece? Eles foram patrocinados ali durante a campanha Receberam ali doações Na verdade de pessoas Que supostamente eram pessoas físicas Só que foram buscar lá Lá, 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 lá No finzinho Sobre essas doações Aí descobriram Que se tratava de algumas empresas De CNPJ Ou seja, isso daí é proibido, minha gente Aí ambos foram caçados Tem seus mandatos caçados agora E olha só Deixa eu dizer uma coisa para você O importante O importante é isso Que eles estão unidos, tá? Que eles estão unidos Está indo o vice E o atual prefeito Que coisa maravilhosa Nossa, a Amazônia está linda demais Nós precisamos de fiscalizações melhores Nos nossos municípios Para a gente saber realmente Quais os passos dos prefeitos da cidade Para que as cidades Que têm muito dinheiro envolvido Ali, né? Sendo rodado Sendo girado ali no município Não possam, né? Sofrer com esse tipo de situação Principalmente a população Que isso reflete na sociedade, minha gente É um caos que está acontecendo Vários municípios Imagine aqueles municípios Que a gente não consegue ter acesso Imagine nos municípios do sul do Amazonas Que não pode Não tem nem como a gente chegar lá direito Né? Que situação, meu Vou chamar aqui no Léo Souza Vou deixar aqui no baixinho Vou no Rui Mendes Vou aqui no baixinho Deixa esse alvo ficar nervoso Olha só, meu povo Mais de 4 quilos de drogas Foram encontrados A bordo de uma embarcação No município de Jutaí Terra do meu pai Lá no interior do estado Mariana Rocha tem os detalhes Aqui na tela Vou colocar aqui Não, não Abre aqui no Léo Vou colocar na tela Tu na mira Exatamente Essa apreensão aconteceu Na operação Porto Seguro Lá no município de Jutaí No interior do estado do Amazonas Durante a operação Os policiais revistaram Uma embarcação suspeita Revistaram cargas Revistaram também Alguns passageiros E no meio A carga de bananas Eles encontraram 4 quilos e 100 gramas De maconha Do tipo skunk Que tem alto valor comercial Essa embarcação Vinha de Jutaí Para Manaus E os policiais Investigaram Afirmaram aí A imprensa De que essa droga Essa maconha Do tipo skunk Seria entregue Aqui na capital A um homem Chamado Raimundo Barbosa Toda a droga Foi apreendida Levada aí Ao distrito policial Para os procedimentos legais E agora A polícia busca Aí pelos suspeitos Tanto de trazer Essa droga Quanto o possível Receptador Eu volto com você No estúdio Obrigado Mariana Rocha Minha gente Essa situação Aí é meio complicada Sabe por quê? Porque eu já disse Aqui diversas vezes Que tem que haver Uma fiscalização Nessas embarcações Muito maior Né? Por que que não coloca Aquele negócio lá Aquele dispositivo Que tem no aeroporto Já viu baixinho? Aquele dispositivo Que o cara passa E apita o negócio Né? Por que que não coloca Numa embarcação? Por que que não coloca Nos barcos? Porque minha gente A gente só consegue Chegar a muitos municípios Aqui no Amazonas Por meio de barco Então por que que a gente Não investe Nesse tipo de fiscalização Pra que não seja Novamente Né? É Encontrado Essas mercadorias Aqui do mal Né? As mercadorias Do satanás Do diapo Né? E que as pessoas Não sejam pretas Porque minha gente Deixa eu contar uma coisa Pra você O amazonense O amazonense não O brasileiro Só aprende Quando pega porrada É Mas não tô falando Porrada física não Quando pega porrada Da vida Né? O brasileiro Aprende na dor Infelizmente é assim Então meu amigo Faz o seguinte Ó Se você For transportar Vou pego Transportando droga Você nunca mais Vai viajar De barco Na sua vida Acabou Tem que Tem que tirar o camarada Porque meu amigo Olha só o que acontece A droga é apreendida Como muitas vezes Acontece aqui no Amazonas Mas ninguém consegue Encontrar a pessoa Que transporta Onde já se viu Onde já se viu Não tem lá no barco Na embarcação Camarado Anota o nome Ali Né? Ó Tá aqui ó Sacola da dona Maria Que tá indo lá pra Tefé Sacola do 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 Seu Do seu João Que tá indo pra Aquari Sacola da Dona Fátima Que tá indo lá pra Barcelos Não sei pra onde E como é que ninguém Encontra Muitas das vezes A pessoa que está Levando esse tipo De mercadoria Não sei Alguma coisa Tá errada aí Né? Alguma coisa Tá errada isso aí Tô mentindo? Não Não tô mentindo Ainda tem A minha diretora Tá lembrando aqui Que o dono do barco Precisa ser responsabilizado Claro Claro que precisa Né? Porque se foi encontrado No barco dele Na embarcação dele Né? E ele não fez a fiscalização Certa Correta E lá foi encontrado Tem que ser responsabilizado Tem que ser multado Porque é só assim Que se aprende É só assim Que se aprende Ah mas tá generalizando Não minha gente Eu tô lutando Pra que as coisas Possam melhorar Eu tô aqui falando Algo pra melhoria Né? Tanto da nossa segurança Como do nosso transporte Que são as embarcações Né? Olha só minha gente E em Parintins Um homem agrediu A sua esposa E meu amigo Pegou um sacode Da população É Foi inchado Nessa última terça-feira O caso aconteceu Lá na residência No bairro Na residência do casal Né? Lá no bairro Nossa Senhora de Nazaré Nosso correspondente Rony Belchior Tem as informações Aqui na tela do Namira Olá a todos Olha eu estou aqui Na Praça dos Bois No centro de Parintins Vocês percebem ao fundo O bombódromo Né? Onde o caprichoso E garantido se apresentam Mas olha A temperatura tá quente Aqui na cidade Tá bom? 31 graus Neste momento A previsão é de mais calor Ainda durante o dia Aliás esse calor Está desde ontem Tá? Na área policial Ontem à tarde Em pleno calor Talvez tenha sido isso É um caso Que chamou a atenção É dos policiais Aqui em Parintins Um homem É Agrediu a sua esposa Aqui no bairro Nossa Senhora de Nazaré Fica próximo aqui Da Praça dos Bois Esse homem Ele estaria tendo Uma conversa Muito afiada Com a dona de casa Ela É Os vizinhos ouviram gritos E quando se atentaram Virou a moça Virou a senhora Saindo da casa Correndo rumo Em direção à rua Imediatamente os moradores Tomaram aí As providências Seguraram o homem E o que é pior Tentaram fazer justiça Com as próprias mãos Espancando o cidadão Que vocês podem observar Aí nas imagens Ele caído E tudo mais A polícia militar Foi chamada Foi acionada Para atender essa ocorrência E o homem foi levado À delegacia A informação de que ele é É um adolescente ainda Né E enfim São problemas Familiares Mas que está sendo observado Com muita atenção Pela polícia Uma outra informação No campo policial Aqui em Parintins É que na noite de ontem Aconteceu a posse Do novo comandante Do 11º Batalhão De Polícia Militar É De Parintins O Batalhão Tupinambarana Eu estou falando Do Tenente Coronel José Francisco Bonatti Correia Que tomou posse Da noite de ontem Em uma solenidade No auditório Do Centro de Educação De Tempo Integral 7 de Parintins É A solenidade contou Com a presença De autoridades Políticas do município Assim também Como autoridades militares Representantes da marinha Representantes da aeronáutica Em Parintins E também É claro Todos os membros Do 11º Batalhão Que estiveram lá Aplaudindo E recepcionando O novo comandante Vamos ouvir O que o comandante Espera A expectativa Do novo comandante Da Polícia Militar De Parintins O que ele espera Para essa sua Passagem pelo comando Da polícia Aqui na ilha Tupinambarana Nós viemos Através de Ordem do comandante Geral E Para fazer aqui Um policiamento Proativo De excelência Junto com a comunidade Então nós já viemos Trabalhando na nossa cabeça O que nós iríamos fazer E ao chegar Domingo aqui Já fui tomando Pé da situação Segunda também Olha só minha gente Primeiro vamos falar Do caso lá Do camarada Pelo amor de Deus Gente Camarada para mim Que já agride mulher Já é um covarde Já é um cavalo E precisa ser domado E aí eu quero desejar Boa sorte Ao novo comandante Lá do comando De polícia Da terra Tupinambarana Um grande abraço Para Parintins E a todos Que nos assistem lá Olha só Vou para um break Rapidinho Eu vou e volto No instante Sarei não